Eu quero decorar só esse espelho aqui com essas florzinhas e vamos tentar decorar nosso espelho. Olha só como ficou. Eu adorei. Essa lâmpada que tava aqui eu vou levar pro Ricardo, vou deixar no quarto dele. Olha só, ficou legal. Aí de noite vai acender e vai ficar bem legal. Olha só. Oi gente, tudo bem? Tô aqui em fio de calendário. Hoje já é dia 17, hoje é sábado, dia 17 de dezembro de 2016. Falta só uma semana pro Natal, gente. Olha, falta uma semana pro Natal. E eu queria muito fazer um especial de Natal pra vocês. Só que, gente, tá corrido. O José, assim, quando ele tá acordado, ele só quer ficar no meu colo. Falou que é colinha, falou que é atenção. Porque a fase tá com 10 meses agora, então eu só quero atenção. Mas eu tô tentando, tá? Fazer uns vídeos, sim, com conteúdo bom. Mas eu posso fazer por enquanto. Por causa que o José precisa muito de mim. E minha prioridade é meus filhos, claro. Mas eu queria muito agradecer a cada uma de vocês que passaram o ano inteirinho aqui conosco. Nosso ano passou muito rápido. Falta dois meses só por o José fazer um aninho. E meu ano passou muito rápido. Esse ano de 2016, recebemos bastante pessoas novas aqui no canal. Tô muito grata a cada uma de vocês por se inscrever aqui no meu canal. Tá muito, muito, muito obrigada mesmo. Nossa família tá crescendo, tá crescendo cada vez, aumenta mais, né? Eu queria muito fazer um vídeo antes do Natal, mas eu acho que não vai dar. Agradecer a cada uma de vocês por estarem aqui no nosso canal. Cada uma de vocês que clicaram aqui pra se inscrever no nosso canal. Cada uma de vocês que curtiram o nosso vídeo. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? E se eu não voltar mais aqui, gente, sinta beijada e abraçada. Um feliz Natal pra vocês, tá? Coma bastante coisa gostosa, come bastante delícia no final de ano mesmo, assim. Na época de Natal, panetone do Brasil. Hum, delícia o panetone. Isso aí, gente. Um feliz Natal. Mais uma vez, feliz Natal. Um próximo ano novo, um ano repleto de saúde, paz, amor. Você não deve me voltar aqui antes do Natal, me desculpa, tá? Mas tô fazendo esse vídeo aqui, eu acho que tô com um tempinho. E é isso aí, gente. Muito obrigada por você estar aqui, fazer parte da nossa vida. Eu espero você aqui em 2017, tá? Eu espero muito que dá tempo, que dê tempo pra mim fazer um vídeo no final do ano. Aí eu vou desejar mais uma vez pra vocês aqui um feliz final do ano, tá bom? Então, feliz ano novo também, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Muito obrigada. Me desculpa por não poder postar mais vídeo. Não tá dando pra mim fazer... Pra mim, não tá dando pra mim fazer vídeos com bastante conteúdo, por causa que falta tempo. Fazer um vídeo também não dá muito tempo. E pra editar, pior ainda. Não dá muito tempo, não dá pra editar, por causa que eu até... Não me deixo, né? Preciso ficar grudadinho. E eu sei que é curtir a fase, né, gente? Eu preciso muito curtir a fase dele. Eu não vou deixar ele no chão, assim, sozinho. Porque ele, aos meses com o ano, passa rápido, né? Então, assim, logo meu filho, meu bebezinho, vai querer mais colo. Vai ser mais bebezinho de colo. Então, eu vou aproveitar e pegar ele agora, que eu tô pequenininho, né? Então, tá, gente. Um beijo pra cada um de vocês. Espero você aqui no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Não me abandone, não me abandone, tá? Não me abandone, não. Não, não me abandone. Não me desespere. Porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar. Ficar sem te ver. E eu não posso ficar. Ficar sem você. Então, tá bom. Mais, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até mais.